Aquele que está em Cristo, nova criatura é, tudo aquilo que o velho Adão traduziu na terra, fica para trás. Olá, nós queremos expressar a alegria, a gratidão por você permitir entrarmos na sua casa através desse canal de televisão nesta hora. A palavra de Deus diz, celebrai com júbilo ao Senhor, regozijai diante do Senhor Deus. De repente você pensa, poxa vida, nós estamos aqui já iniciando um ano, nós estamos aqui com lutas, problemas, dificuldades, notícias ruins. Mas a palavra de Deus diz, o Senhor Deus é bom, o Senhor Deus é misericordioso. Nós estamos aqui exatamente para você desenvolver, cultivar um tempo de comunhão com Deus, para você desfrutar das bênçãos de Deus, do favor de Deus, da graça de Deus. E isto, então, levará você a ver a sua vida num outro viés, numa outra perspectiva, e a sua confiança estará no Senhor Deus, dependendo dEle. É muito bom estar com você, desejando a você um domingo extraordinário, e viemos aqui como instrumentos de Deus, para abençoar a sua semana, para abençoar a sua família. Que bom estarmos novamente no seu lar, é uma alegria para nós, e gostaríamos que você ficasse na paz do Senhor Jesus Cristo. No ano passado comentei que, qual é a cor que você quer dar para o seu dia? Acorde sempre pensando no dia, um dia feliz, um dia alegre, um dia que o Senhor fez, porque Ele vai se alegrar com isso, e você terá um dia maravilhoso. Que essa semana seja uma semana de paz, de alegria na sua vida. Amém. Nós queremos dar continuidade à nossa programação, convidando você agora para ouvir uma música muito especial, vai abençoar o seu coração, vai abençoar a sua vida nesta hora. Depois, eu volto com uma mensagem, que nós gravamos aqui, nos nossos cultos, aqui na nossa igreja, falando sobre a oração eficaz, a eficácia da oração. É muito bom, pega um papel aí, um lápis, um caderninho, anote alguns pensamentos centrais dessa minha mensagem, dessa minha pregação. Já voltaremos depois para orar com você, para abençoar a sua vida, para abençoar o seu lar. Não saia daí, eu sei que será especial para você nesta hora. Digno é o poder de Deus, Jesus. Digno é o rei que venceu a morte. Digno é o poder de Deus. Digno é o rei que venceu a morte. Digno é o rei que venceu a morte. Digno é o poder de Deus. Digno, digno, digno. E que meu graça é. E valível amor. Tomou o meu lugar. Levou a minha cruz. A sua vida deu. Agora eu sou livre, 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 livre. Jesus. Jesus, eu canto. Tudo que fez por mim. Tudo que fez por mim. Jesus, Jesus, Jesus. Me fez por mim, Jesus. Deus. 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 Pfrus. Deus. inaire. Nós. Deus. Fez. Deus. Ele. 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 Sei. mas o segundo filho, ele teve a decisão de ficar uma decisão de partir, e outra decisão de ficar o filho mais velho, embora sendo mais velho, não tinha maturidade mesmo sendo filho e herdeiro, ele pensava que precisava trabalhar para receber algo do pai ele não pensava como rei, ele pensava como escravo olha o que diz o versículo 29 de Lucas 15 mas ele respondeu ao seu pai, olha papai, todos estes anos tenho trabalhado como um ele se via como rei ou como escravo? queridos, este texto diz que Deus pai tem filhos com estes dois perfis filhos que acham que pode viver a vida cristã do jeito que ele acha que pode viver não, eu vivo do meu jeito eu posso partir, eu não preciso frequentar os cultos eu não preciso estar em grupo familiar eu posso pegar a minha esposa, o meu filhinho, fazer o meu cultinho no meu quartinho, no meu cantinho, com a musiquinha com a minha bibliazinha, com o meu jesuzinho mas o filho mais velho fica mas é imaturo e apansudo e apansudo fica em casa se vendo como escravo eu estou aqui na casa do meu pai, mas eu sou um escravo esse grupo de filhos acha que o pai somente lhes dará aquilo que eles conquistarem com suor e com muito empenho mérito é o conceito que governa a mente desses filhos eu preciso fazer por merecer se não, meu pai não vai me dar nada quantos cristãos estão à procura da chave que abre a dispensa dos céus vocês me conhecem deixa eu brincar um pouco com você se eu programar para quarta-feira um culto o culto da vitória aleluia e nesse culto da vitória eu vou dar a chave que abre os celeiros dos céus aleluia vai ter alguém aqui ou vai estar vazio a igreja cheio empilhado é porque nós cristãos temos um anelo temos um desejo de servir mais a Deus de sermos mais íntimos de Deus de descobrirmos os mistérios do reino de viver uma vida cristã abundante é isso que nós queremos não é verdade? é isso que nós queremos é isso que nós buscamos é existe alguns espertalhões aí e que diz o seguinte você vai ter o cabrito que você quer mas você vai ter que fazer sete quartas-feiras aleluia uma campanha aí Deus vai lhe dar e aí todos os filhos mais velhos que acham que só vai conquistar o pai pelo desempenho há tanto tempo te sirvo vem fazer a campanha vem fazer a corrente sete sextas-feiras da cabeçada no pé da cruz e sai todo mundo com um galo na testa de tanto da cabeçada na cruz porque eu quero servir a Deus eu quero receber algo de Deus você pode imaginar o pai olhando a casa a música, a festa, a dança e agora conversando no quintal no pátio da casa com o filho mais velho ele olhava lá e disse filho, do que você está me acusando? eu nunca te dei o que? é pai, você nunca me deu você nunca me deu agora esse teu filho safado que gastou os teus bens com meretrizes o senhor dá o bezerro que você vado pra ele pai, o senhor não é justo pai, o senhor não é reto o pai põe a mão na cabeça e diz mas do que você está me acusando? não vou na igreja já desimei, já ofertei o milagre não aconteceu não vou mais do que você está me acusando? você pode imaginar entre aspas aqui o susto do pai ao mesmo tempo uma apunhalada uma tristeza o pai dizendo filho filho, o que é que você está dizendo? esses filhos mesmo sendo reis enxergam Deus como um pai exigente e tentam satisfazer esse pai esses filhos não enxergam o privilégio de ter Deus como pai não entendem que somente reinarão a partir de um relacionamento com este supremo rei que é Deus nunca me deste foi a acusação do filho como é que o pai poderia dar um cabrito ao seu filho se tudo o que o pai possuía também era do filho olha o que diz o versículo 31 disse o pai meu filho você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu filho você está esperando que eu dê aquilo que é seu como Deus pai lhe dará saúde se a saúde já é sua como é que ele vai prosperar você se a prosperidade já é sua como é que ele vai dar alegria a você se a alegria já é sua como ele vai dar a ousadia para você se a ousadia já é sua como é que ele vai dar felicidade a você se a felicidade já é sua como é que ele vai dar vitória sobre o pecado se a vitória já é sua a oração eficaz a oração que produz resultados é a oração feita por sacerdotes e reis o rei declara o pão é meu o rei declara o cabrito é meu o rei declara o bezerro cevado é meu a saúde é minha a alegria é minha a prosperidade é minha a felicidade é minha a paz da minha casa é minha esse contrato da minha empresa é meu essa vitória é minha é assim que o rei governa aleluia diga pra pessoa que está do seu lado você não é vítima queridos os sacerdotes eles ministram a Deus em cuja face eu estou em cuja presença eu estou e o rei governa e o rei governa reis esperando que o rei supremo o rei dos reis dê a ele um cabrito ele diz eu nunca vou te dar um cabrito o cabrito é seu eu nunca vou te dar saúde a saúde é sua eu nunca vou te dar paz a paz é sua eu nunca vou te dar felicidade a felicidade é sua eu nunca vou te dar prosperidade a prosperidade é sua eu nunca vou te dar sabedoria a sabedoria é sua eu nunca vou te dar poder o poder é seu eu nunca vou te dar governo o governo é seu eu nunca vou fazer você é um êxito você já é exitoso aleluia diga comigo assim eu sou um sucesso eu sou um sucesso eu sou um sucesso aleluia ouça isso ouça isso se você pudesse ver deixa eu repetir se você pudesse ver o mundo espiritual a 5, 6 metros acima da sua cabeça a batalha quando você diz eu sou um sucesso você não imagina você não imagina a primeira seta que entrou na sua cabeça foi os fracassos do seu passado sim ou não como que eu vou dizer que eu sou um sucesso olha o meu fracasso no passado diga de novo para o diabo ficar endemoniado eu sou um sucesso eu sou um sucesso aleluia sim senhor sim senhor pio isso é autoajuda autoajuda conversa isso não é autoajuda isso é Deus ajuda isso é toda ajuda segunda pedro capítulo 1 versículo 3 segunda pedro 1 versículo 3 olha o que diz aqui o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida o seu divino poder não nos dará já nos deu tudo o que necessitamos para a vida o texto diz o seu divino poder já nos deu tudo o que necessitamos para a vida o pai está dizendo filho tudo o que é meu é seu o meu poder o meu poder é seu a minha autoridade é sua o meu governo é seu assuma isto e viva nesse estado viva nesse padrão viva nesse nível viva nessa glória aleluia aleluia o poder de Deus já nos deu tudo o seu divino poder já nos deu tudo ore com eficácia ore como o profeta Elias orou eu não temerei mal algum aleluia eu caminharei por caminhos planos eu subirei com asas como águia a palavra de Deus está junto da tua boca ela está no coração esta é a palavra da fé que pregamos ele não vai te dar a vitória ele te deu a palavra da vitória a hora que você libera a palavra da vitória solta a palavra da vitória os céus se mobilizam a seu favor aleluia 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 queridos olha que texto impressionante Mateus 16 19 Jesus está dizendo eu lhes darei as chaves do reino dos céus o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus esse texto está dizendo que você tem poder de influenciar os céus o que você ligar aqui será ligado lá o que você soltar aqui desligar aqui será desligado lá o que você amarrar aqui será amarrado lá você diz eu amarro a enfermidade eu amarro a calúnia eu amarro o fracasso eu amarro a derrota eu amarro o medo eu amarro a angústia eu amarro a doença em nome de Jesus Cristo e será amarrado lá aleluia aleluia você diz eu solto eu desato eu libero a saúde eu libero a paz eu libero a alegria eu libero a bênção eu libero a amizade eu libero a prosperidade eu libero o avanço eu libero a conquista e quando você libera aqui é liberado nos céus o Espírito Santo está me falando aqui muitos acordam pela madrugada com pensamentos insegurança medo angústia e fica ali virando pra lá e pra cá na cama ei, 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 ei onde já se viu uma coisa dessas? se acordar de madrugada com pensamentos de fracasso medo morte falência escassez ei não não você não aleluia os membros os membros da comunhão que estavam não você já sabe demais aleluia nós já sabemos demais pra cairmos dessas ciladazinhas do inferno olha o que a palavra está dizendo olha o que a palavra está dizendo o filho mais velho mesmo vendo que o seu irmão mais novo havia recebido a herança e ele também recebeu no mesmo dia mas ele se comportava como um escravo sem direito e desprovido de tudo querido há aqui uma luta entre o que a palavra de Deus fala e o que as nossas experiências vividas no dia a dia falam segundo a corintios 2,14 mas graças a Deus que uma vez por ano Deus me dá uma vitoriazinha em Cristo mas graças a Deus o que? graças a Deus que? sempre 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 nos conduz vitoriosamente em Cristo aleluia e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância da derrota da desgraça da morte do conhecimento de Cristo epignoses da revelação de quem é Cristo Jesus o que devemos entender sobre oração é que somos sacerdotes ministramos a Deus somos reis governamos sobre tudo o que Deus nosso Pai possui a oração eficaz é a oração da fé orar com fé é orar a palavra crendo na palavra não orar os nossos sentimentos não olhar para o processo olhar para o que a promessa de Deus está apontando quando a palavra de Deus diz você é um sucesso primeiro você olha no passado diz não eu sou um fracasso aí você fala um presente diz o que eu tenho que fazer esse ano ainda não, não não tem como ser um sucesso tire o seu olhar do problema olhe para a palavra ore para aquilo que Deus está prometendo e vai declarando a palavra se converta a palavra se sujeite a palavra creia na palavra a palavra diz filho, filha tudo que é meu é seu filho, filha tudo que é meu é seu a palavra diz filho, filha tudo que é meu é seu a vitória é sua a conquista é sua a abundância é sua aleluia ele faz mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos pensamos esse texto diz que quando o filho mais novo o chamado filho pródigo ele volta esse texto fala que quando o filho volta para a casa do pai o pai da varanda da casa da fazenda vê lá na porteira o filho vindo e Jesus ele diz que o pai levantando-se correu ao encontro do filho o nosso pai ele corre ao nosso encontro Jesus diz o pai lançando-se sobre o pescoço do filho abraçou beijou e o filho começa a dizer pai eu não sou digno pai eu quero ser um empregado pai é como se o pai colocasse a mão sobre a boca do filho e diz quieto é o seguinte diz para um dos empregados trazer depressa a melhor túnica em português a gente não consegue ver mas no grego a palavra túnica significa estola real e estola sacerdotal no grego o pai o pai está dizendo ei eu estou eu estou recebendo você como rei e como sacerdote na minha casa coloque a sandália coloque o sapato nos pés quem é que andava descalço naqueles dias naquela cultura os escravos e ele estava dizendo filho calça o sapato porque você não vai ser escravo do fracasso você não vai ser escravo da doença você não vai ser escravo do medo você não vai ser escravo do desprezo você não vai ser escravo da insegurança você é rei aleluia aleluia coloque um anel na mão que anel o anel que ele havia empenhorado o anel que ele havia trocado por algumas coisas talvez por comida traga o anel papai mas o anel é você vai selar contratos você vai selar negócios você vai estabelecer o meu governo você vai estabelecer a minha autoridade você tem um anel na mão aleluia 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 aquele filho tinha duas opções aceitar ou rejeitar o que você está ouvindo hoje você tem duas opções de receber de aceitar ou de rejeitar ao pegar nas suas mãos este pão e esse cálice eu gostaria eu gostaria que você entendesse que você é rei e sacerdote por causa da obra de Cristo por causa da entrega de Cristo naquela cruz por causa do sangue derramado o corpo quebrado ele nos fez reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai aleluia 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 eu tenho certeza que você está sendo edificado abençoado não é verdade eu sei disso nessa hora então nós queremos orar por você nós queremos que Deus abençoe o seu coração e aí você diz mas como é que eu poderei ser abençoado aceitando recebendo diga Deus eu preciso mesmo Deus eu autorizo o Senhor num certo sentido é isso eu autorizo o Senhor a me abençoar a estender a sua mão eu creio que eu preciso do Senhor e que o Senhor é um Deus bondoso e dadivoso vamos orar Pai de graça nós estamos na tua presença não pelos nossos méritos não pela nossa capacidade não nós estamos na tua presença por causa da obra de Cristo Jesus por causa da obra do Calvário e nesta hora Senhor são centenas centenas de pessoas que estão conectadas conosco que estão orando conosco e nesta hora Senhor estenda o seu braço forte Espírito Santo entra em cada lar entra em cada sala entra em cada coração na vida de cada pessoa e nesta hora Senhor comece a abençoar comece a trazer o alento trazer a paz trazer alegria uma nova esperança uma nova perspectiva Senhor para que cada telespectador possa desfrutar das bênçãos conquistadas por Cristo Jesus Pai toda opressão do mal das trevas nós ordenamos que saia desta vida agora em nome de Cristo Jesus liberamos paz liberamos saúde liberamos prosperidade financeira liberamos sim ao Deus as consolações do teu Santo Espírito Pai com muita gratidão em nome de Cristo Jesus Amém Senhor Amém mais uma vez queremos estender o convite venha participar do culto da celebração aqui conosco agora às nove e meia da manhã se não for possível agora pela manhã venha às seis horas da tarde nós queremos dar um abraço em você nós queremos receber você com muita alegria com muita gratidão Deus abençoe você em nome de Jesus Deus abençoe você Deus abençoe você